E aí, não deu. Presidência no sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presença informa o recebimento das correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas seguintes datas. O ofício do senhor Bilac Pinto, secretário do Estado e governo, prestando informações relativas aos requerimentos 1831, 1833, 1841, 2019. O ofício do senhor Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Nacional da Secretaria de Estado e governo, prestando informações relativas aos requerimentos 1845, 1847. A presença acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatoras no primeiro turno, projetos de lei, 689-2015, deputada Celis Laviola, 4880-2017, deputada Andréa de Jesus, 1040-2019, deputada Marília Campos. Esta presidência redistribui e avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 5 de 9 de 2019, no município de Ibirité, Delegacia Especializada de Atenção à Mulher. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei, número 5.054, barra 2018, turno de autoria do deputado Jean Freire, relatora, deputada Celis Laviola. Pergunto à deputada se está em condição de emitir parecer. Em condições, presidente. Por favor, deputada Celis Laviola, com a palavra. O projeto de lei em análise visa proibir o uso de algemas na empresa ou interna durante o trabalho de parto e no período subsequente de sua internação em estabelecimento de saúde. Estabelece ainda que caberá à equipe médica avaliar a adoção de meios de contenção não coercitivos em casos de eventual situações de perigo à integridade física da presa ou interna ou de terceiros. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, conclui que não há óbices de ordem constitucional que impeçam a tramitação do projeto em análise, uma vez que a Constituição Federal, no artigo 24, inciso 1, disciplina o direito penitenciário como competência concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal. Em sua justificação, o autor explica que o projeto visa garantir tratamento digno às apensas ou internas parturientes sobre a ética prescrito na Constituição da República como princípio da dignidade da pessoa humana, expresso no artigo 1º e o direito social de proteção à maternidade e à infância, disposto no artigo 6º. Além disso, faz referência à súmula vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, que prevê só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Do tocante ao mérito do projeto sobre a ótica dos direitos das mulheres, deve-se apontar a procedência e relevância dos argumentos contidos em sua justificação, além dos argumentos já citados pelo autor, a proibição do uso de instrumentos e contenção de mulheres durante o parto e no período imediatamente posterior, também está contida na regra de Bangkok nº 24, que compõe as regras das Nações Unidas para os tratamentos de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infraturas. Essa orientação também está prevista no artigo 3º da Resolução nº 3 de 2012 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. A proposta em pauta está alinhada com os princípios diretos e orientações da legislação concernente às políticas de promoção da dignidade da pessoa humana e da proteção à maternidade e à infância. Consideramos, portanto, que o projeto em pauta é meritório e oportuno e deve avançar nessa casa. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 5.054-2018 na forma original. É o nosso parecer, presidente. Em discussão, parecer? Para discutir, presidente. Eu gostaria de parabenizar o autor do projeto, doutor Jean, que está aqui conosco presente, dando coro nessa comissão, e dizer, presidente, da importância desse projeto com relação à nossa vulnerabilidade no momento de parto e pós-parto. A situação em que a mulher se encontra, doutor Jean, como médico, conhece bem essa situação, o estado, além de físico, emocional, que a mulher tem nesse momento, para estar com uma medida tão dura, coercitiva, tão pesada, num momento tão delicado da vida dela. Então, a importância desse projeto, eu tive o prazer de relatá-lo também na CCJ, dizer que fiquei muito feliz da iniciativa, viu, doutor Jean? Porque eu tenho falado isso sempre. Às vezes, a gente tem muitas ideias, mas o importante é colocá-las em práticas. Parabéns. Para discutir também, queria parabenizar o deputado Jean, também a deputada Celise, por esse parecer, que eu acho que é importante, uma vez que é não só para proteger as mulheres, mas também para proteger as crianças. Então, é uma proteção dupla, vamos dizer assim. E, deputado, eu queria aproveitar para fazer um convite. Nós temos uma visita técnica, e que eu pretendo fazer este ano, ainda no presídio feminino de Vespasiano, 14 de novembro, já está marcado. Seria uma oportunidade, de Vossa Excelência, e também da deputada Celise, que emitiu o parecer, para a gente conhecer um pouco mais essa realidade das mulheres. Nós ainda não tivemos presente no presídio, que eu acho que é uma outra realidade, as mulheres encarceradas. Então, conhecer um pouco mais essa realidade, e seria uma oportunidade, Vossa Excelência, também anunciar esse importante projeto para as mulheres que estão no presídio. Então, parabéns por esse projeto, que eu acho muito importante, do ponto de vista de garantir dignidade às mulheres no nosso Estado. Está discutido. Sim, já. Agradeço, deputada Celise, e fico feliz, deputada, em saber que foi Vossa Excelência, uma mulher que fez o parecer também na Comissão de Justiça. Muito feliz com isso. E as suas falas, a sua fala enaltece muito e nos emociona. Muito obrigado pelo parecer. Obrigada, deputada Marília. Eu, na posição de médico, e médico do interior, eu sou cirurgião, e no interior a gente acaba atuando em muitas áreas. E uma das que eu sempre gostei de atuar foi na questão da maternidade, da obstetrícia. Eu sempre gostei de atuar nessa área, de palestrar e falar também sobre a violência contra as mulheres, em todos os seus âmbitos, em todos os seus momentos, e em todos os lugares. Em todos os lugares é importante, independente que seja na prisão, no hospital, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Acho que nós temos que discutir e enfrentar essa questão em todos os lugares. E sempre me chamou a atenção ver uma mulher, qualquer paciente, mas uma mulher também algemada, principalmente nesse momento da gravidez. Eu interpreto como se também estivesse algemando o seu filho, nesse momento de gravidez, que antecede o trabalho de parto, principalmente, e pós também. Nós interpretamos isso porque eu entendo que tudo que a mãe sente, o filho que está dentro do seu útero, do seu ventre, sente também. Eu, aqui nessa casa, sempre quando eu vejo uma servidora grávida, eu dou um jeito de ir no meu gabinete, pegar um CD de músicas do Rubinho do Vale para crianças, e presentear a servidora, e falo que escutem e ouçam bastante, porque a criança vai escutar também e vai ficar feliz. É isso que eu tenho que aproveitar aqui e falar do trabalho dele. Mas é isso que eu entendo na gestação. Eu sempre, no meu trabalho de médico, fazendo esse trabalho, atendendo as gestantes, eu sempre, desde o início, eu falava com elas, se você estiver triste, seu filho vai estar triste. Se você sorrir, seu filho vai sorrir. Então, algemar uma mulher grávida é algemar também o seu filho. Nós não só estamos trabalhando a questão da violência contra a mulher, mas a questão da violência contra as nossas crianças também. Então, agradeço a vocês duas pelos comentários. Em votação, o parecer. As deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria, que eu peço à deputada Celise para assumir a presidência, para que eu possa ler os requerimentos. Com a palavra, a deputada Marília Campos, para a apresentação dos requerimentos. A deputada que se subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada visita ao Tribunal de Justiça, no município de Belo Horizonte, para avaliar a integração dos órgãos do sistema de justiça, no que se refere à luta contra as violências e os feminicídios que atingem a mulher. Vou ler todos. A deputada que se subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Brité, pedir de providência para priorizar a adesão ao consórcio Mulheres das Gerais, como forma de incrementar as ações de enfrentamento à violência contra a mulher no município, especialmente no que toca à participação da Casa Abrigo Sempre Viva, gerenciada pelo consórcio. A deputada que se subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e a chefe da Polícia Civil do Estado, pedir de providência para analisarem a oportunidade da reativação do plantão 24 horas no município de Brité, considerando-se a demanda local. A deputada que se subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Brité e à chefe da Polícia Civil, à Secretaria de Estado de Saúde e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento, pedir de providência para envidarem os esforços necessários no âmbito de suas competências para a formalização do convênio para a implantação da cadeia de custódia no município de Brité. A deputada que se subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, o Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da deliberação da mesa, número 2705, 2019, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, pedir de providência para a inclusão entre os indicadores de criminalidade violenta do Estado, dos feminicídios tentados e consumados. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da terceira reunião especial da Comissão de Segurança Pública, Assembleia Fiscaliza, realizada em 8.10 de 2019, que teve por finalidade a prestação de informação sobre a gestão da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil e da Polícia Militar, relativa ao segundo quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. A deputada que se subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da deliberação da mesa, número 2705, 2019, seja realizada audiência pública com a Comissão de Educação e Ciência e Tecnologia para debater os problemas de acesso e permanência de mulheres em situação de violência na educação de jovens e adultos, EJA. A deputada que se subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da liberação da mesa, número 2705, 2019, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação, pedido de providência para a criação de grupos de trabalho para desenvolver ações de prevenção e de enfrentamento às violências e ao feminicídio. A deputada que se subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, do Regimento Interno, com o artigo 9 da deliberação da mesa, número 2705, 2019, seja realizada audiência pública, conjunto com a Comissão de Saúde, para que a Secretaria de Estado e Saúde apresente à LMG a nova conformação das redes de atenção à saúde proposta pela pasta por meio do projeto de saúde em rede, principalmente no que se refere à rede, a atenção à mulher e à criança. A deputada que se subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública, conjunta com a Comissão de Saúde, para discutir novamente com a sociedade a proposta de ceder à administração dos hospitais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais FEMIC para organizações sociais. A deputada que se subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, o regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedir de providência para destinar às ações de atenção à saúde mental os recursos necessários à consolidação da rede de atenção psicossocial, tendo em vista que, no relatório de gestão apresentado pela SES, as ações destinadas a esta rede apresentam execuções muito baixas. Em votação, cada um, por sua vez, os requerimentos. Senhoras deputadas e senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo à presidência dos trabalhos a deputada Marília Campos. A deputada que se subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, do regimento interno, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedir de informação sobre as ações direcionadas às mulheres, no âmbito dos projetos a serem desenvolvidos a partir da perspectiva do planejamento de atuação territorial, nos termos apresentados durante o segundo ciclo de Assembleia Fiscaliza, considerando-se a necessidade do reconhecimento das mulheres como segmento de maior vulnerabilidade social, e que demanda, portanto, atuação mais incisiva nos vários órgãos estatais. As deputadas que se subscrevem é que a de vossa excelência, nos termos do artigo 103, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedir de providência para que fortaleça a atuação articuladora das políticas públicas de interesse das mulheres, desenvolvida pelas diversas secretarias de governo, como forma de propiciar maior eficácia no atendimento a esse público, bem como a ampliação da previsão e da execução orçamentária. O deputado que se subscreve requer de vossa excelência os termos do artigo 103, combinado com o artigo 9º da deliberação da mesa nº 2.705, de 2019, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao Comando-Geral da Polícia Militar pedir de providência para que sejam ampliadas as patrulhas de prevenção à violência doméstica, PPVD, de modo a estarem presentes em, pelo menos, todos os municípios mineiros com a população igual ou acima de 30 mil habitantes. As deputadas e o deputado que se subscreve requer de vossa excelência os termos do artigo 103, artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Secretário de Segurança Pública e ao Comandante da Polícia Militar pedir de informação sobre a previsão do aumento de número de patrulhas de prevenção à violência doméstica, de modo a estarem presentes em, pelo menos, todos os municípios mineiros com a população igual ou acima de 30 mil habitantes, consubstanciadas em cronograma para essa ampliação. A deputada e o deputado que se subscrevem requer de vossa excelência os termos do artigo 100, seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Segurança Pública para debater o protocolo de monitoramento da Polícia Militar sobre homens com uso de tornozeleira eletrônica como medida protetiva no escopo da lei Maria da Penha que seja convidado para essa audiência, dentre outros, o comandante-geral da Polícia Militar. A deputada e o deputado que se subscrevem requer de vossa excelência os termos do artigo 103 seja encaminhada à Secretaria de Segurança Pública pedir de providência para que sejam enviados esforços a fim de disponibilizar atendimento especializado da mulher vítima de violência doméstica e familiar nas 67 regionais por meio de formação e capacitação específica de todas as carreiras policiais para esse serviço por meio de estruturação adequada das atividades logísticas e periciais e ainda por meio de parcerias com outras instâncias a exemplo da Administração Municipal da Defensoria Pública do Ministério Público de Minas Gerais e dos demais órgãos integrantes da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A deputada e o deputado que se subscrevem requer de vossa excelência os termos do artigo 100 do Regimento Interno combinado com o artigo 9 de liberação da mesa e de realizada audiência pública conjunto com a Comissão de Segurança Pública para debater a prevenção e a violência doméstica prevenção à violência doméstica e familiar na ótica da política de segurança pública. Em votação os requerimentos cada um por sua vez as deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento. Os requerimentos. Tem que ler? A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Tem que ler? Pode. A deputada que ele subscreve é que a advogada e o sistema do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhada à diretoria da Google Brasil em Belo Horizonte de pedido de informação e explicações sobre os fatos narrados na documentação anexa sobre o episódio no qual esse website de pesquisas e buscas na internet teria publicado gravíssimas ofensas às mulheres professoras. Requer ainda que a Google Brasil faça uma retratação pública e amplamente divulgada. sobre a mesa relatório da visita realizada por essa comissão em 5 de nove de 2019. Na condição de relatora passo a fazer a leitura do relatório. Em atendimento ao requerimento da comissão 2402-2019 de autoria da deputada Marília Campos Ione Pinheiro e Celise Laviola a comissão de defesa dos direitos da mulher visitou em 5 de nove de 2019 a delegacia especializada de atendimento à mulher DEAN no município de Brité com a finalidade de verificar o funcionamento e atendimento da unidade. As deputadas Marília Campos e Ione Pinheiro realizaram a visita com a participação de autoridades gestores assessores e assessoras parlamentares e representantes da sociedade civil. Entre os presentes destacamos Bernardo de Barros Machado delegado regional de Brité Joyce Fernanda Campos inspetora da polícia civil Daniel Belmiro vereador presidente da Câmara Municipal Jussara Freitas Versiani presidente do Conselho Municipal da Mulher Leide Fernandes presidente do Conselho Municipal de Saúde de Brité Jussara de Andrade Veiga conselheira tutelar em Brité e Elias Fernandes presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública do Concep de Brité suspensa a reunião por alguns minutos e faço a leitura do relatório elaborado pela relatora nomeada anteriormente deputada Ione Pinheiro em atendimento em atendimento ao requerimento da comissão 2402 2019 de autoria dos deputados Marília Campos e Ones Pinheiro e Celise da Viola a comissão de defesa dos direitos da mulher 5 de novembro de 2019 a delegacia especializada de atendimento da mulher de ano município de Berité com a finalidade de verificar o funcionamento e atendimento da unidade as deputadas Marília Campos e Ones Pinheiro realizaram a visita com a participação de autoridades gestores assessores e assessoras parlamentares e representantes da sociedade civil entre os presentes destacamos Bernardo de Barros Machado delegado regional de Berité Joyce Fernanda Campos Silva inspetora da Polícia Civil Daniel Belmiro de Almeida vereadora e presidente da Câmara Municipal de Berité Jussara Freitas presidente do Conselho Municipal de Berité Leide Fernandes presidente do Conselho Municipal de Saúde Jussara de Andrade Veiga Rezende conselheira tutelar em Berité e Elias Fernandes Pereira presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública do Concep de Berité conclusão a comissão cumpriu o objetivo da visita tendo colhido informações sobre as condições e funcionamento e atendimento de Ander Berité em decorrência da visita foi solicitado encaminhamento de requerimentos com as seguintes finalidades pedi de providência prefeitura municipal de Berité a chefe da Polícia Civil do Estado e a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social para enviar os esforços necessários no âmbito de suas competências para a formalização de convênio para a implantação da cadeia de custódia do município de Berité pedido de providência à Secretaria de Segurança Pública à Polícia Civil para analisar a oportunidade de reativação do plantão 24 horas do município de Berité pedido de providência à Prefeitura Municipal de Berité para priorizar a adesão ao consórcio das Mulheres das Gerais pedido de informação ao delegado Adriano de Berité sobre o número de casos de pedofilia e ações de enfrentamento à violência sexual contra as mulheres e crianças pedido de informação ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública sobre o número de casos de estupro de mulheres com a indicação do número de estupro de vulnerável registro de janeiro de 2019 até o momento em cada delegacia do Estado pedido de informação ao delegado Adriano de Berité sobre o número de casos de estupro de mulheres registrados na unidade de janeiro de 2019 até o momento seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Berité documento entregue por Jussara Versiani com pedido de providências para que se reavalie o afastamento da referida servidora do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social documento em que consta a denúncia apresentada por Jussara Versiani deputada Ione Pinheiro a presidência nos termos do artigo 297 do Regimento Interno considero o relatório aprovado e solicita a sua publicação sobre a mesa relatório da visita realizada por essa comissão em 3º 6 do Centro Visoleta Neves de atendimento à mulher na condição de relatora faço a leitura atendendo ao requerimento da comissão 2002-2019 de autoria deputada Marília Campos a comissão de defesa dos direitos da mulher visitou em 3º 6 de 2019 o Centro Risoleta Neves localizado no centro de Belo Horizonte para verificar as condições de atendimento prestado pelo órgão relativamente a recursos humanos e infraestrutura conhecer as ações programadas pelo governo do estado a comissão cumpriu a finalidade da visita tendo verificado as condições de atendimento prestados pelo CERNA relativamente a recursos humanos e infraestrutura e tomado ciência das ações programadas pelo governo do estado para a reestruturação do órgão em decorrer esta visita foram aprovados posteriormente requerimentos com o seguinte teor pedi de providência a coordenadoria das mulheres para fortalecer o centro de atendimento das mulheres pedi de providência ao TJ para promover parceria com o programa de extensão Elas para Elas pedi de providência ao TJ para a criação de uma vara de família exclusiva na comarca de Rebirão das Neves de forma a contribuir para a especialização dos atendimentos a presidência nos termos do artigo 297 regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação indago ao deputado e à deputada se ainda querem fazer uso da palavra cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares obrigado doutor Jean especialmente a sua presença foi aprovado o nosso projeto nosso convoca os membros para a próxima reunião ordinária e aproveito para informar que o edital do concurso de redação foi publicado hoje chamando os deputados para o processo de mobilização nas escolas públicas estaduais então determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada boa semana para todas e todos obrigada obrigada Abertura